Olá, eu sou o doutor Alzheimer. Eu hoje recebi uma visita. Veio a van, a van é o carro, aqui tem portinha. Doutor Alzheimer, eu opero as pessoas, eu sou médico. Doutor Alzheimer, eu lutei na guerra, amigo imaginário, ele me disse, eu lutei na guerra. Eu ia para a Ucrânia, Alzheimer, eu tenho uma missão, curar as pessoas, tá? Eu sou doutor, eu curo as pessoas. Esse véio, ele é rico, mas ele é feio, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou lá operar ele agora. Dá um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, ai, dá tudo pro meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Aham, sucesso. Ele não morreu. Ainda a van tá bonito. Olha só. Ah, 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 ele tem peitos agora. O velho tem peitos. Ah, o velho tem peitos. O velho tem peitos. Ah, eu, eu, eu gosto de peitos. Eu gosto, eu gosto de peitos. Peitos, peitos. Então, mais uma vez, o doutor Alzheimer deixou as pessoas bonitas. Até o velho da van ficou bonita. Ele ficou bonita, né, coelhinha? Né? Né, coelhinha, olha. Olha o velho da van. Olha. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Dá um joinha e um beijinho que nem minha coisinha.